Bom dia a todos, caras senhores, neste momento, nós estamos aqui no Beer Garden, no lançamento oficial do ícone da música hip-hop moçambicano, o rap a duas caras, está lançando o álbum Aplomático, com a ajuda do patrocínio, este grande homem que luta pela banca da música moçambicana no contexto do hip-hop, e este grande homem também, o Sidney, que é o imperador, temos aqui o Camargo D'Amanim, e aqui vai te ser algum comentário, venham aqui participar, venham aqui fazer festa, e vamos ajudar a moçambicana a crescer, a moçambicana agradece cada vez mais. E há alguma coisa para aqui até sair o Camargo D'Amanim? Eu vou dar a todos para aparecer, estamos aqui até hoje, juntos e nós. Sim. Vamos lá, o Camargo D'Amanim, estamos prontos, o Camargo D'Amanim, e o Camargo D'Amanim, e o Camargo D'Amanim, e o Camargo D'Amanim, e o Camargo D'Amanim,